Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus em mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal caso ainda não seja inscrito e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção todas. O tema do devocional de hoje é o seu propósito é especial e a passagem está em 2 Timóteo capítulo 2 versos 20 e 21 que diz Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra, aleluia. Meu irmão, minha irmã, essa palavra diz para sermos vasos santificados e úteis para o uso do Mestre. E esses versículos deixam claro que ser consagrado é ser separado para um uso específico. Para Deus somos tesouros especiais e de acordo com o seu grande plano somos vasos que ele separou para um propósito especial. E Deus quer mostrar a sua glória através de nós, das nossas vidas. Ele quer nos usar para levar outros a ele. Somos os seus representantes, somos seus embaixadores aqui na terra. Deus faz o seu apelo ao mundo por nosso intermédio. Olha o que diz em 2 Coríntios 5.20 Portanto, somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. O significado da palavra consagrar é muito semelhante à palavra dedicar, que quer dizer dar, oferecer a outro ou separado para um propósito. Se eu disser que um quarto da minha casa é dedicado à oração, por exemplo, isso significa que eu quero que aquele quarto em particular seja usado com a finalidade da oração e não para outras coisas. Você pode possuir algumas roupas aí, guardadas no seu armário, para ocasiões especiais ou específicas. Eu acho que todo mundo tem uma roupinha especial. Essas roupas normalmente ficam separadas em nosso armário. Às vezes nós guardamos elas em capas protetoras. Isto as torna especiais. Elas não são usadas em ocasiões comuns, mas estão separadas para fins específicos. Essa chave que eu quero que você pegue. É assim que Deus nos vê. Não nos destinamos aos propósitos do mundo, mas aos propósitos de Deus. Nós estamos no mundo, mas Jesus diz que não somos do mundo. Nós somos peregrinos aqui. João 15, 19 Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Portanto, meu irmão, minha irmã, não seja mundano, adotando o procedimento e estilo de viver do mundo. Mesmo depois de nos dedicarmos a Deus, nós deveríamos regularmente nos reconsagrar ao verdadeiro propósito de nossas vidas. Como recomenda lá em Romanos 12, 1, que diz Meus amados, não é demais que Deus nos peça para dedicar cada aspecto do nosso ser a ele. Na verdade, é isto que é de fato a nossa adoração e o nosso culto racional. Sob a lei da velha aliança, Deus exigia sacrifícios de animais para fazer expiação pelo pecado. Ele não quer mais sacrifícios mortos. Ele quer que nós nos ofereçamos como sacrifícios vivos para ele e para o seu propósito e uso. Então, meu amado irmão e irmã, consagre-se a Deus, seja separado e esteja pronto para toda boa obra. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua presença viva em nossas vidas. Papai querido, nos oferecemos hoje a ti como sacrifícios vivos para o seu propósito e uso. Use-nos como queira, Senhor. Estamos aqui como consagrados seus e disponíveis para toda boa obra, para honrar e glorificar o seu santo nome. Revela-se a nós, Senhor, que nós conheçamos a ti profundamente e a nós mesmos, para que essas obras não sejam obras da carne, mas sim obras conduzidas pelo teu santo Espírito. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gostaria agora de fazer a leitura do Salmo 20. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envia auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora eu sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem. Mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado. Sentar em uma cadeira confortável. Fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora pela fé você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor. Tudo que é de ruim vai saindo de você. Através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados. Você vai imaginar, pela fé, Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É o momento entre você e Ele. Então, corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação. Tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dEle tudo que Ele carrega, que é um fardo leve. É alegria, paz, amor, graça. Então, abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo o que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então, desfrute desse momento. Oro Oro O Amém. 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 É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.